O filho desse vídeo já está muito preparado Minha bunda está coçando E nós não achamos que a gente se importa Por isso Tá, siga-me Marlon, siga-me os bons Sigam-me os bons Porra, tá todo mundo apanhando embaixo Porra, o mendigo vai deitar O mendigo vai deitar Falei que ele ia deitar É um mendigo mesmo Eu não tô vendo atrás de você, mulher Ah, eu tava indo aí com vocês Só que o mendigo deitou Vou levantar, criança Ah, então vamo lá Ô Marlon, você vai pra esquerda Eu vou pra direita Não, ah, esquece o que eu disse Não, já tô perdido aqui Ah Não, então Era pra você vir comigo, mas tudo bem Ah, estamos quatro vivos Então acho que a gente consegue Temos que ter fé, esperança E pó mágico Tá indo com você Tá ligado, né, Peter Pan Pô, eu me lembro do Peter Pan do nada Que alegria de infância que eu tive, cara Olha, cadê minha katana? Minha katana não joga Eu não dou mal da minha katana Ah, o mendigo caiu Nossa, ele caiu, cara Ele literalmente caiu Eu pensei que tinha deitado, só que ele caiu mesmo Que que esse bagulho aqui Ai, minha nossa do céu Eu não vou fazer nada aqui Não, consegui sentir sem vibes Não, consegui sentir sem vibes Pô, acho que a gente acabou com esse andar Vamo pro debaixo Nossa, eu salvo o mendigo e ele atira em mim Olha aqui, que amigo Tá, agora eu vou usar uma adrenalina aqui Eu tenho O bagulho vai ficar louco O bagulho vai ficar louco O bagulho vai ficar louco O bagulho já tá louco O bagulho já tá louco Nossa, tô sonolento, véi Esse chama mancada É a mancation É a mancation É a mancation A mancation Caramba, não sei chegar aí onde você tá Ah, nem precisa Ah, nem precisa Só vai pegando as garrafas e jogando Opa, mais molotovs Ah é, Marlon, uma boa estratégia Ah, você tá aqui, então me ajuda com essas quatro garrafas Eu tenho essa Joga lá embaixo É Joga lá embaixo, não importa o lugar Mas de preferência, né Joga perto do carro Atrás Acho que tem um joque É, tem um joque Eu tenho Olha o trabalho, Soldier É, aí vai ter só mais duas Porra, agora a gente consegue, cara Ah não, tem um tanque aqui Marlon Marlon, vamos para a direção Outra direção, tá vindo um tanque Direto na gente Sai, sai, sai de trás, sai de trás Não sou eu É um zomba aí Isso, morreu Ah não, não morreu, hahaha Eu pensei que tinha morrido, ele foi pegar pedra Agora tem um charger Agora tem um charger É, tem um charger É o que menos importa Tira no tanque É, ele é ruim Isso aí Acertamos no tanque Vamos pegar as duas gasosas que faltam E vamos embora Vamos fugir Não Vamos fugir Pra onde quer você vai Que você me carregue Você não gosta de skunk, né? Ninguém da escola gosta de skunk Não, eu só não ouço Aqui, ó Pega essa daqui e joga Enquanto isso eu pego a outra Viajar Uhu Viajar Tá bom já Vamos lá embaixo Vamos lá embaixo, Marlon Lá 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 lê o sol Céu azul 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 Acho que eu consegui levantar A Rochelle Isso, consegui levantar a Rochelle Isso, consegui levantar a Rochelle Ô Marlon, vai começando a encher as garafas Se cura Ah, você deitou É que eu pulei Pô, seu duro Ah, mal preguiça Então tem kit lá naquele mesmo lugar Ah tá Tem um Charger aqui esperando, tá na fila Quer ser estuprado também, criança? Então vem aqui, eu te estuprei Ah, então vamos lá Vai atirando neles enquanto eu encho o galão Ai caramba, eu fui ficando ali Não, eu sou o melhor atirador, então vai enchendo os galões Sim Meu Deus, o cacete neles Agora bora com o EAXM18 Vamos lá Vamos lá Temos outro canto no canto Ainda precisamos de 10 mais É só não acertar nas garafas, por favor Tô enchendo, não, me cobre, cara Eu tô te cumprindo Ai, ai, tá me batendo aqui, ó Oh caramba Deu um Humper Por aí Nossa, eu te dei um tira-queima-roupa, foi um acidente Tudo bem Tá bom, a horda parou, por enquanto Agora todo mundo enchei Agora todo mundo enchei Ah, você pode empurrar os inimigos também Tô ligado Vixe, dois caíram no teto das informações Mas eu acho que eu consigo pegar E o que esse default tava fazendo lá em cima? Agora que ele desce o moleque quebra a perna? Ah, tá de brincadeira Tá de brincadeira Opa, adrenalina, é isso que a gente precisa Adrenalina Adrenalina Comece bem esse dia Tome adrenalina com maçã Nossa Que bom, hein? Não, 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 não Eu preciso de ajuda Eu preciso de ajuda aqui Ajuda aqui Salva ele lá Salva você, o cara não me escuta Eu tô deitando Vou deitar, eu não deitei já Tô deitando, tô deitando Calma aí, tô indo É que eu tava só morando muito maluco Mas já tô indo, já tô indo Tô aqui do seu lado Mas eu preciso falar com ele um pouco Cuidado Que merda Agora não vou conseguir pular Porque eu tô mano Vou ter que empurrar de alguma forma Vou então tomar nas pedidas As pedidas Palavras sexas Zoeira TUNK Eita que pariu Ainda tem um tank Tá vizinho Nossa, olha onde é que a criança Dá bem onde eu queria ir Pra eu pegar as outras gasolas Desce o cacete no tank Puta, ele tá subindo aqui Corre Tô sem bala Run for the hills Run for your lives Ô, Smoker aqui Marlon, Marlon, Marlon Tô sem bala Nossa, esse default player 2 é muito noob O tank me pegou Nossa Tá de brincadeira Esse default 2 é muito noob Nossa senhora, ele vai me deixar morrer Nossa, ele me salvou Nossa Não, você tem que depois ver Ah, ele morreu Ele morreu Tá de putaria com... Não, você tem que ver o replay depois, Marlon Se você assistir o replay depois, você vai ficar puto comigo, cara De quanto que o cara... Coloca replay assim no Sony Vegas Oh yeah Talvez eu não saiba a parte do que acontece Eu não uso mais o Sony Vegas Não? Ô Marlon, os dois garrafões estão do outro lado Ou você pode colocar um balãozinho falando a parte É Tem um tank atrás de você É, eu tô ligado Eu tô manco Já era pra mim Ô Marlon, porque você tá com o Mach 10, cara Tem muita... Arma melhor Minha nossa senhora Esse mendigo também é um inútil Você tá com o Buttos Zero Ué, acabou? É, acabou Todo mundo morreu Todo mundo deitou Se fudeu Ih, hi, hi Sraio Ô Marlon, nunca sai de uma Safe House sem kit A não ser que você usou dois Eu usei dois Então eu vou embora NAAAAH Tá, vamos lá, cara A gente consegue ainda Ou não, né É Essa parte vai ficar long, hein Ô, louco A parte 3 é a mais brutal de todas. É. Viaja. Viaja. Depois dessa porta aqui acaba? Essa fase aqui? Acaba... É, acaba o mapa. Mas tipo, acaba tudo? Acaba a campanha. Não, aí tem mais outras campanhas. Ah, não, aí sim. Aí sim. Você vai querer jogar as outras campanhas ainda hoje? Hoje eu não posso. Pô, eu não posso. Eu quero, mas eu não posso. Meu irmão vai usar. Vamos acabar essa parte, mano. Porque senão... É a primeira vez que os dois jogam. Puta pifes. Como que fala? É, aperta Y. Ah, tá. Vamos pegar um pouco de gás. Vamos pegar um pouco de gás. Ah, é, tem mais kit aqui pra mais informações. Digite www. Fala no seu cu. Tudo bem. Nossa. Ei, já coloquei um... Ih, vai. Que bicho é esse? Boomer? Ah, vai ser ruim. É, o Smoker é o que tem a língua grande e solta a fumaça. O... O Coyote é o que te pega pelas costas. É aquele que... É o estiloso lá e fula em você. É o Hunter. Esse é bom. Esse é bom. Menino é bom. Menino manja. Mano, tem uma mina gorda aqui. É... É a Boomer feminina. Fícara e Smoker. Não, Smoker é o que tem... Não, Smoker é um cara. Então eu não sei o que você viu. Nossa, eles estão vindo por cima das tábuas. Das trábuas. No problem. Aral. Aral. At-al. Pipe-bomb-out.